Olá Brasólias, seguinte, mais um vídeo aqui no canal, agora são 8h27, horário de Brasília, tô brincando, mano, é 6h22 da tarde E não teve evento ainda no FIFA Mobile e vocês sabem que, galera, desculpa esse áudio de caverna O Rafaão tá gravando na caverna do dragão, na caverna do Pônei Mágico Eu tava sem onde poder gravar e o Pônei Mágico falou, Rafaão, vem gravar aqui no meu... tô brincando Então é o seguinte, galera, vocês sabem que esse canal aqui se transforma num canal sem edição Então, e aqui, o que acontece? É um vídeo mais natural que eu tô trazendo pra vocês como conteúdo bônus pra quem acompanha o canal 2 E hoje, vamos ver o que tem de novidade aqui no FIFA Mobile Porque a gente literalmente zerou o jogo, né, cara? Mano, eu tô me sentindo, sabe quando você zera o Resident Evil 4, aí você fica querendo platinar, tem que matar não sei quantos urubus Atirar em não sei quantos sinos Aí eu tô vindo aqui agora O passe a gente zerou Eu vou vir aqui, é... zerar aqui mais isso aqui Porque depois que você zera, você ainda ganha ali uma quantidade de pontos que dá pra ser trocados aqui por mais recompensas A gente tá pegando só as recompensas bônus E a minha saga se tornou agora em aperfeiçoar meu time, né, cara? Eu tô tentando agora subir de nível lá no... no Top Global, né? Vou pegar Top Global, aí eu vou raspar a cabeça, vou virar o Godwins do FC Mobile É brincadeira, tá? Essa é a piada Então é o seguinte, galera Chegou no vídeo Peraí, não tava esperando Messi! Messi! Mano, eu tava do nada explicando, eu achei que era o Messi já, meu irmão Ih, ganhamos o Masquerano aqui do nada Ganhamos o Masquerano, vai Toma, toma, tapa Toma, toma, tapa Você que pediu Vai! Mano, eu tava precisando do Masquerano desse aqui Porque tem umas cartas minhas que já não tem como upar Esse Masquerano, eu acho que devia ter mais... Mano, comentem aí, galera Como que pega Masquerano, velho? Porque tem umas cartas que eu preciso do Masquerano E o Masquerano é uma... Masquerano é lazareno tirar É difícil de tirar, casa grande, o tal do Masquerano é difícil Ih, tem que completar a missão Escuta o que a galera tá falando aí, rapaz Você tá indo muito só por você E tá esquecendo de escutar o que a galera tá falando Mano, eu sempre falo que eu vou ler os comentários E eu sempre faço um episódio todo perdido aqui Parece que eu nunca abri o UFC Mobile na minha vida Acabei de ser xingado e chicoteado no último vídeo que eu postei no meu canal principal Abrindo pacotes Que falaram que eu abri só pacote ruim, mano Disseram que esse aqui é o pior pacote do jogo E eu fui lá e abri no pacote que não vem nada E aí eu fiquei me sentindo mal Porque, poxa Fui chibateado até a morte, mano Era um vídeo que eu fui fazendo a brincadeira Ah, abri pacotinhos com a minha namorada Deixei ela abrir Aí vocês falaram Rafa, você pegou só os pacotes pior Mas... Que diferença faz, mano? Que diferença faz o pacote aqui, ó Mil... Fifa Point Seis mil e duzentos e cinquenta Eu acho que a diferença é só que Em algum deles Olha aqui, mano As cartas estão aqui, normal É as mesmas cartas em todos os pacotes A diferença é só que esse aqui vai vir dez de uma vez Ou não, vai vir não sei quantos Não sei Pra mim não faz diferença nenhuma A diferença... Casagrande, quer saber a diferença? Vamos pegar logo um pacote de vinte e cinco Fifa Points Vamos pegar esse pacote aqui de vinte e cinco Fifa Points Só pra ver Opa O Ramiro veio aí, mano Vieira também Mano, esse cara tá parecendo o Santos Goleiro do Flamengo, véi Achei que era o Santos goleiro do Flamengo Vamos gastar o resto de Fifa Points Que nos resta Pra ver se vem aí alguma carta que presta Martel Casagrande Esse tal de martel é bom de bala Ritmiller O Ritmiller tá aí também Ritmiller E agora vamos dar uma olhada aqui No Tots Tem mais joias aqui pra gente receber também E aqui O que que tem aqui? Pacote de loja Opa Casagrande Coisa Burrafão Tá pegando muita coisa boa Nossa, mano 54 e 90 Você consegue Um Belly Gold Um Haaland Um Vidic Um Ronaldinho Será que é certeza que? Mano, eu vou gastar, véio Se for certeza Se bem que o meu time já tá tão bom, véio Essa carta do Ronaldinho Até eu upar o outro Ronaldinho Até eu upar ele pra ele chegar no patamar do meu Ronaldinho Vai demorar Então, cara Eu já sei quem eu vou upar, mano O meu dragão branco de olhos azuis aqui, ó Dá pra mim subir a classificação desse Mbappé Ou do Ronaldinho, né, cara? Ronaldinho Ou Mbappé Ou Belly Gold Agora eis a questão, mano Tem Belly Gold também, né O Belly Gold É, deixa eu ver como é que tá o Belly Gold A carta do Belly Gold já tá muito boa, né Tá com 101 de passe Rapaz Eu poderia upar o Belly Gold, hein E o Belly Gold é clickbait, né Belly Gold É ele O Iluminado Cara, o Belly Gold Ou o Kaká Não, acho que eu vou de Belly Gold Acho que vou de Belly Gold Enquetes ao vivo aí Belly Gold, cara Não, não vai ter enquete porque eu vou fazer isso em off Eu acho que vão me xingar Rafa, você devia ter upado o Ronaldinho Gaúcho Deixa eu ver o Ronaldinho O Ronaldinho é a única diferença que vai subir a classificação, mas Nossa, cara O Ronaldinho não vai dar porque Mesmo que eu tente encher Eu precisaria de mais uns quatro masquerando pra garantir E já o Belly Gold Eu acho que vai dar 50% de chance Vamos ver se a gente vai conseguir Vai Belly Gold Pelo amor de Deus Vai Belly Gold Vai Belly Gold Belly Gold Ah Não Meu Belly Gold, cara Que isso? Que jogo mercenário? Que jogo? Ah, não, cara O meu Belly Gold, cara Eu gastei no masquerando O meu Belly Gold E não veio o Belly Gold, cara Poxa, velho Eu só queria o meu Belly Gold upado, mano Que jogo lazarento Mano do céu Quando eu achei que a Garena era mercenária Eu encontro a EA Sports, cara Pra me dizer que existe sim Um ambiente pior que o Free Fire Pra você investir seu dinheiro Ainda bem que eu não gastei nada, né? Tinha ganhado de graça Mas agora chegou o momento de a gente passar raiva Eu vou gastar esses restos de diamante que eu tenho aqui? Ou eu vou jogar? Pra tentar ver se hoje eu consigo juntar 5 mil joias Pra abrir esse pacote que a galera falou Que é o melhor Não, não é isso o melhor não A galera sempre fala do de 1500, cara Nossa, por que eu gastei meu dinheiro naquele pacote velho, cara? Eu tava com 4 mil FIFA Points Mas vambora Vamos jogar aqui a primeira do dia, né? Um duelin de ataques só pra ver como é que tá Se a gente consegue cumprir algumas missões Pra ganhar mais joias E no final do dia abrir alguns pacotes aí Vem se vem coisa boa pro Rafão, hein? Olha só Vamos enfrentar quem? E ele tem o Pelé no time, cara E ele tem o Pirlo Ele tem o André Apirlo Ele tem o Pirlo, Casagrande Ele tem o André Apirlo, mas eu tenho o Mbappé Ela vai subir, ela vai descer Ela vai jogar pro Mbappé Mbappé, que lambretada do Mbappé Vambora Ronaldinho Gaúcho bateu Pra fora Vambora Kaká Kaká no Neymar Meu Deus, que gol de cabeça feio do Neymar, moleque O Neymar meteu um gol de cabeça horrível Vambora Neymar Vambora Benício Júnior bateu Pra fora Vambora Cafu Vambora Mbappé É isso Mbappé é o primeiro do dia Casagrande, tô gostando que eu tô vendo o time do Rafão Vambora Neymar Júnior Carregando o Neymar a batida Neymar Júnior Do jeito que sabe, do jeito que gosta Olha aí Mbappé também do jeito que sabe, do jeito que gosta Vambora o Kaká, do jeito que sabe, do jeito que gosta Kaká Do jeito que sabe, do jeito que gosta Vambora no Neymar Dá pra mim montar o time do Brasil, né, cara Se eu botar o Ronaldo Fenômeno ali, ó Vai montar a seleção brasileira Aí não vai ter pra ninguém, Casagrande Aí não vai ter pra ninguém Se o Rafão montar ali com o Ronaldo Fenômeno O bagulho vai ficar louco Meu Deus, cara Como eu não pensei nisso Ah, se bem que eu já tive o Ronaldo Fenômeno E eu vendi pra comprar o Mbappé, né, cara Olha aí Duelo de ataques, fiz 4 barra 4, cara Fiz 4 barra 4 Meu Deus do céu Eu achei que hoje eu ia tirar o Messi, né, cara Já tive um clickbait logo cedo E parece que não veio nada Vamos ver agora como é que vai ser Mano, eu não vou jogar outro duelo de ataques Porque é chato vocês assistirem eu jogando duelo de ataques Eu gosto de jogar esse aqui, cara Porque eu tô rumo à Liga Internacional 2 E esse aqui, ó É a hora da gente ver se o time da gente tá realmente entrosado A gente tem Neymar, a gente tem Mbappé Só tem que ver se o time vai jogar legal com química, com samba no pé, casa grande Eu do jeito que sabe, do jeito que gosto Do jeito que sabe, do jeito que gosto Vamos ver Mano, meu time tem os atributos bem melhores, né Vamos ver os estéticos do cara ali Neymar, Mbappé, Vinícius Júnior, Cacá, Ronaldinho, Belly Go Ali tem Vinícius Mano, que isso cara tá jogando com 4 atacantes, cara O maluco joga com 4 atacantes, velho Ou não dá Não dá Ele tá jogando com 4 atacantes Não dá, casa grande Não dá pra acreditar que ele vai conseguir Alguma coisa Lá vai o Ralland Meu Deus do céu Que bola perigosa, que bola perigosa Sai, Cafu, sai, Cafu É isso, Cafu neles Cafu neles, casa grande Cafu neles O Ralland tentou Já vai chegar no Vinícius Júnior, perigoso Vinícius Júnior é perigoso quando chega Bora, vou tacar lá em cima, meu irmão Vou tacar no Rudiger Meu Deus do céu Aí a bola é perigosa, meu irmão Maldino no Mbappé Essa bola É do jeito que sabe, do jeito que gosta Belly Go Tem que chegar alguém pra tirar Minha nossa era de fato uma bola perigosa Bola extremamente perigosa, casa grande O joguinho começou morno Começou xuxo Começou do jeito que sabe, do jeito que gosta Aí o Cafu no Belly Go Aí Belly Go no Vinícius Júnior Vinícius Júnior Do jeito que sabe, do jeito que gosta Vinícius Júnior no Cafu No Cafu entregando a rapadura Parabéns, Cafu Parabéns, Cafu Parabéns, Cafu Você tá merecendo um peteleco no ouvido, Cafu Parabéns, Cafu Vamos embora Kim Injai, essa bola do Neymar Vamos embora, Neymar Ronaldinho, agora eles vêm Agora se deixar apertar, os meninos vão vir É os meninos que vêm Mbappé, bola na área Minha nossa era de Fátima Ronaldinho, meu Deus do céu Vinícius Júnior Que bola perigosíssima Ronaldinho aqui Ronaldinho tá ali Vamos embora, Minha nossa era de Fátima Aí o Rudiger caiu Que nem um bebão no meio do caminho Agora vem Vinícius Júnior Carregando, Minha nossa era de Fátima Que é que chega pra tirar Ralandi na cara do gol Kim Injai nele Kim Injai nele Lá vai Belly Go Vamos embora, Kaká Maldini Kaká, essa bola do Mbappé Mbappé que lambreta, meu amigo Mbappé que lambreta, meu amigo Legal ver o Mbappé jogar Tá, Casa Grande Tô gostando de ver Né, mas o Mbappé é muito individualista Ó, eu não gosto do frio do Neymar Mas o Mbappé não toca a bola pra ninguém Nem pro menino Neymar E o Ronaldinho pra resolver Achei que o Ronaldinho ia resolver Eu achei que o Ronaldinho ia resolver Mbappé Meu Deus, o Mbappé tomou a cotovelada, hein Mbappé tomou a cotovelada ali Casa Grande, o que eu vi O Mbappé tomou a cotovelada aqui, ó O Jagueiro subiu aqui na maldade Pra derrubar o maxilar do Mbappé Pra derrubar a mandíbula do Mbappé, Casa Grande É, mas merecido Eu, pra mim, o Mbappé Não devia estar no time do Rafão Sabe por quê? Porque Mbappé Cala a boca, Casa Grande Que eu tô querendo ver o que o Neymar vai fazer O Mbappé consegue ser mais tóxico com o Neymar, hein Eu não sei se esse Mbappé e Neymar Encaixaram bem ali na frente Nossa, tô falando só no automático aqui, ó Bora, saca, bora, saca Alguém tira essa bola, mano Maldini Peligou Vambora, Mbappé Ih, tomou o Breck, hein Mbappé tomando o Breck, Casa Grande Ó, o Rodrigo tá entrando aí, mano Mano, eu não tenho nenhuma carta do Rodrigo, velho Me deu vontade de comprar o Rodrigo Rapaz Pode ser uma boa... Um bom substituto pro Neymar Quando o Neymar se aposentar, né Pode ser Bora, 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 bora Perigo, hein Cafu tentou Vinícius Júnior O Cafu tá entregando todos, meu amigo O Cafu veio jogar alterado, ó O Cafu parece que saiu da Dóra de Ré hoje cedo Tava ele, Neymar, Ronaldinho Cafu tava azul O Cafu, quarentão Querendo ir pra acompanhar o rolê da molecada O Cafu falou Deixa aproveitar O Ronaldinho do tempo dele falou Vambora, Cafu Nossa, tô só com piada ruim hoje Mas vem Mbappé Mbappé do jeito que sabe Mbappé, bota lá dentro, Mbappé Bota lá dentro, Mbappé Bota lá dentro, Mbappé Gol Mbappé Oh my god, Mbappé Uma sapatada do Mbappé 329 km por hora Ele largou o sapato E botou a butina lá dentro Gostei de ver Casagrande Eu acho que agora o time vai melhorar, hein Agora vai encaixar Eu nem falei nada do Mbappé Você viu que eu tô elogiando o Mbappé Mbappé, eu tô elogiando Cala, Boca, você tá desde o começo do programa aí Falando mal do Mbappé Tá desde o começo do programa Nem, eu me pego no pé do Neymar Eu não gosto do Neymar Não, Mbappé, eu tô sempre elogiando, Rafa Meu Deus, pegaram o Mbappé, não Pegaram o Mbappé e lá vem bola Bora, moleque Kaká Niminjai Do jeito que sabe Bora, Beligol Vai, Beligol É gol É do Beligol É gol de Beligol Meu Deus do céu Beligol encaixou Que ninguém acreditava Nossa, que golaço, moleque Eu acho que foi de canhota ainda, hein Foi de canhota Beligol É ele O Iluminado Canhotinha do Beligol, meu amigo A canhotaça do Beligol Mano, o Beligol Será que ele é cinco estrelas, rapaziada? Será que o Beligol é cinco estrelas? Meu amigo Não dá pra saber E não dá pra esquecer o cheiro O louro do cabelo E ao iluminar Vai Neymar, vai Neymar Vai Neymar Meu Deus, Kimi Jai Kimi Jai, Rodrigo Rodrigo vai saindo Maldini Maldini no Cafu Essa bola é perigosa Vambora, Rudiger Rudiger tentou o tapa Final do jogo Gostei do que vi O Neymar entrou bem O Vinicius Júnior entrou bem Gostei do que vi Mano, e ó Mais uma vitória aí Continuamos firme Rumo à Liga Internacional 3 Vamos ver se vai vir Algum bônus aqui Nada de bônus até agora Vamos ver as missões Como é que tá Missõezinhas, cara Essas missões já perdeu a graça Porque Literalmente já zerei o passe, né Então aqui Só se for essas missões Tots aqui Pra dar alguma coisa Vamos entrar aqui agora na loja Acho que agora A gente ganhou a primeira Vai dar sorte aí Pra gente conseguir Conquistar um jogador De qualidade hoje No pack opening, hein Pack opening do Rafão Pacote ultra do Tots Tem algum pacote De 3k assim Que caiba no bolso, mano Um pacote que seja bom A galera fala Que esses pacotes Não prestam, mano Nossa, eu abri pacote 81, 97, cara Por que que eu não vi Esse aqui, ó De 87, 97 Hum Eu acho que eu vou guardar, mano Eu vou jogar mais uma Pra ver se a gente consegue Mais umas joias Até o final do dia E aí a gente guarda Pra pegar o de 5 mil, mano Porque esse aí De 3k A última vez que eu abri Só veio tragédia, mano Só veio carniça E vambora pra mais um jogo Liga Internacional 3 Tem Inter de Miami Contra Manchester City Tem que passar Nossa, o time O cara tem um time ali Com 96 de ataque, mano 96 de ataque Casa da Grêmia Meu Jesus da Galileia 96 de ataque Tem o Sanches Tem o Mestre E o Rivaldo Mano, agora vai dar trabalho, hein Agora vai dar trabalho Rapaz, esse time aí Se eu ganhar Mano, se eu ganhar O meu nível de jogabilidade Aumentou desse tempo pra cá, velho Se eu ganhar desses caras aí Pode saber Que a minha gameplay Tá melhorada E o Neymar vem Ih, o Neymar perdeu o controle Ó o Messi, ó o Messi Ó a briga, ó a briga Ó a briga lá fora O Messi avançou no Neymar Esses argentinos aí, ó Eles gostam de uma confusão Eu lembro do Canidia 89 Canidia contra Maradona Maradona largou uma sapatada Na cara do branco O Canidia veio com a água Cala a boca, Caça Grande Não tem edição Então não adianta as histórias Do Caça Grande hoje, não Vambora, Rudger Bellingham Rinaldinho Mbappé Agora Mbappé Capricha Mbappé Capricha Falta nele Falta nele, seu juiz Bora, beligol Bora, beligol Vambora, Kim Indi Ai, do meio da rua Meu Deus, o Kim Indi Ai, zagueiro tá lá Querendo fazer o dele É agora que zagueiro tem que fazer gol, hein É bola na cabeça, meu amigo É agora que zagueiro tem que mostrar serviço Bola no peito do Sanches Vambora, Cafu Vambora, Neymar Vai, Kaká Aquele contra a Croácia, Kaká Aquele contra a Croácia, Kaká Aquele contra a Croácia, Kaká Vambora Vambora, Rudger Pegando a bola em cima Mbappé Mbappé no Kaká Kaká bate pro gol Kaká Meu Deus do céu Minha nossa hora de Fátima Ficou em cima do Alisson Essa bola é extremamente perigosa Tá bom, Casagrande Essa bola tá extremamente perigosa Tá dando medo Casagrande, tô ficando com medo do jogo O jogo não é dos melhores Não é contra as equipes mais fáceis E tão perdendo muito gol E quem não faz, leva a Casagrande É agora, hora do Mbappé matar o jogo Mbappé cortou o primeiro Falta nele Falta nossa Juizinho fraco, mano A falta foi nossa, cara Que juizinho fraco, velho Que juizinho fraco, mano A falta foi nossa, cara Que juizinho fraco O juizinho é muito fraco, mano A falta foi claramente pra nós, velho Esse juiz, ele é um incompetente Ele não sabe o que ele tá fazendo Gosta, gosta Gosta, gosta Do jeito que eu te faço perigosa Louis Vuitton pra te deixar charmosa Mbappé botou a lambreta pra ficar legal É a nossa hora de fato, mano De Bruyne tentou carregar Final do primeiro tempo Não gostei do que vi, Casagrande Não gostei de vi Vi um time acanhado Vi um time não muito pra frente Aquele jeito que a gente viu contra a Inglaterra em 94 Não gostei, Casagrande Tá faltando o Neymar entrar no jogo Tá faltando o Ibappé tocar bola Tá fazendo muita coisa E o Belly Goal Quem sabe o Belly Goal pra decidir Belly Goal é sempre ele Nossa, eu dei Nossa, essa bola aí, hein Foi falta do Belly Goal ali, mano Foi falta do Belly Goal Vambora, Rafão Lá vai Kimi Jai Tomou Tomou Kimi Jai Maldini Kaká Kaká no Ronaldinho Ronaldinho Mbappé Mbappé cortou Vambora, Mbappé Uma sapatada Vinícius Júnior É pedido Nossa, mano Aquele jogo difícil Aquele jogo que achamos um gol ali na canseira, mano O jogo tava difícil, cara O jogo tava difícil, moleque O jogo tava difícil Era aquele jogo difícil Era aquele jogo Que a bola não tá entrando E aí Eu vou falar pra você, Casagrino Não sei Se vai dar certo essa gameplay aí do Rafão Se hoje a gente sai com a vitória Bora, Iaxin Vambora, Cafu Vambora, Belly Goal Belly Goal Essa bola é no vinte e júnior Eles vão trabalhando Eles vão trabalhando Agora tem oportunidade de gol Mas Rivaldo virou o jogo por aqui Mano, ele tem Rivaldo na área É gol Iaxin, meu Deus Maldini Saiu bem A marcação Vambora Neymar Vambora Mbappé Vambora Mbappé Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Contra-ataque agora Meu Deus do céu Contra-ataque agora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cafu Vinicius Mbappé É agora, Mbappé Meu Deus, Mbappé Que a Lambretta é do infinito Né, mano O Thanos tem a manopla do infinito E o Mbappé Que a Lambretta é do infinito Quem sabe no Mbappé Pra Lambretta é do infinito Dante Ah, mano Esse Dante aí Que deixou o Brasil Tomar sete gols Da Inglaterra Da Alemanha Tá parando o Ronaldinho Ronaldinho no auge Tá bom que parava Faz a grande Que perigo Martínez Pode ser o banho Na água fria Que jogo pegado Jogo truncado 0x0 E a Yatsuhay Tá ali Não sei Que que aconteceu Né, não aconteceu nada Né, mano Foi um jogo aí Péssimo, cara Eu odeio quando o jogo Fica nisso aí A gente ataca o jogo inteiro E no final Quando eu acho Que a gente vai sair vencedor Não dá em nada Fica um 0x0 Mocho, mocho No placar, cara Com um 0x0 Mocho, mocho Deixa eu ver aqui, mano Que que tem pra gente resgatar Tem mais uns pacotinho aqui Bônus Uma parada Otamendi Otamendi Mano, nós ganhamos Otamendi, cara É isso Não teve muito O que acrescentar No episódio de hoje Não, galera Tamo aí Mesmo time O que é legal É que a gente tá invicto Né, cara A gente tá invicto Aí na Liga Internacional 3 A gente tentou comprar Ali um A gente tentou Pra hoje O Belly Go Não deu certo Infelizmente E comentem aí, galera Como é que eu faço Pra conseguir o Mascherano Muito chato Ter que esperar Toda hora Um evento Pra vir o Mascherano Não sei o que eu faço Se eu o Mascherano É isso Curtiu o vídeo? Não esqueça Deixa seu like Se inscreva no canal Tamo junto Até o próximo Valeu Fui